Salve, salve, internauta! Bem, minha gente amiga, é com muita tristeza que eu noticio o falecimento do cantor sertanejo Diego Argenton, de 28 anos, da dupla Bruno e Diego. Faleceu ontem por complicações da Covid-19, após não conseguir, em tempo hábil, um leito da UTI, unidade de terapia intensiva. Isso aconteceu em Assis, aqui em 74 quilômetros de Curitiba. Segundo a família, minha gente amiga, o artista perdeu a vida no mesmo dia que descobriu sofrer de diabetes. Diego testou positivo para o novo coronavírus no início de março, mas passou a sentir fadiga somente no penúltimo dia de isolamento social, na segunda-feira, dia 15. Além do cansaço, ele não conseguia comer e vomitava todo o alimento que consumia. Foram três idas ao médico antes de falecer. Em todos os atendimentos, a família conta que o sertanejo recebeu complexos medicamentos, sem que a equipe soubesse da condição diabética, que também não era de conhecimento de Diego. A descoberta aconteceu somente ontem, no início da manhã. Os remédios não causaram melhoras no quadro clínico, provocando os parentes a procurarem uma UTI na região para levá-lo, já que na cidade não existia vaga. De acordo com a esposa de Diego, a procura durou mais de sete horas, desde as oito horas. A vaga foi encontrada em Toledo, a 45 quilômetros de Assis. Mas, inconsistências no exame de Covid-19 do sertanejo acabaram impedindo a transferência em tempo hábil. A região é a que mais sofre com falta de leitos de UTI para pacientes com um novo coronavírus, segundo o governo do estado, com ocupação de 98%. Triste, né? Além da esposa, Diego também deixa dois filhos, uma menina de 43 dias e um garoto de 5 aninhos. O casal oficializou o casamento em 17 de outubro de 2020. Muito triste. Que Deus conforte o coração da família, dos amigos e dos fãs, né? Deste cantor, grande cantor, Diego, minha gente, amiga, que acaba de falecer, muito novo, aos 28 aninhos.